Gradualmente, os lagos e mares internos estavam secando em todo o mundo. Montanhas isoladas e geleiras regionais começaram a surgir, especialmente no Hemisfério Sul. E, em muitas regiões, os depósitos glaciais dessas formações locais de geleiras podem ser encontrados mesmo entre alguns dos depósitos mais superficiais e recentes de carvão. Dois fatores climáticos novos surgiram, a invasão glacial e a aridez. Muitas das regiões mais altas da Terra haviam se transformado em regiões áridas e estéreis. Durante esses tempos de mudanças climáticas, grandes variações também ocorreram na vida vegetal terrestre. As plantas de semente tiveram a sua primeira aparição e proporcionaram um suprimento melhor de alimento para a vida animal terrestre e, subsequentemente, em progresso. Os insetos passaram por uma mudança radical. Os estágios de repouso evoluíram até satisfazer as exigências de suspensão da animação durante o inverno e as secas. Entre os animais terrestres, as rãs alcançaram seu apogeu na idade precedente e rapidamente declinaram. Mas sobreviveram por poderem viver longamente, até mesmo nas poças e nos açudes a ponto de secar daqueles tempos longínquos extremamente difíceis. Durante essa idade de declínio, na África, as rãs deram seu primeiro passo para evoluir, até se transformarem em répteis. E, posto que as massas de terra permaneceram ainda ligadas entre si, essa criatura pré-réptil, respiradora de ar, espalhou-se por todo o mundo. Nessa época, a atmosfera estava tão modificada que servia admiravelmente para sustentar a respiração animal. Foi pouco depois da chegada dessas rãs pré-répteis que a América do Norte ficou temporariamente isolada de comunicação cortada com a Europa, Ásia e América do Sul. O resfriamento gradual das águas e dos oceanos contribuiu muito para a destruição da vida oceânica. Os animais marinhos daquelas idades refugiaram-se temporariamente em três abrigos favoráveis. A atual região do Golfo do México, a Baía dos Gangues, na Índia, e a Baía Siciliana da Bacia do Mediterrâneo. E foi dessas três regiões que as novas espécies marinhas, nascidas da adversidade, mais tarde partiram para repovoar os mares. A Baía Siciliana da Bacia do Sul